Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara Eu sou o Vitor Lelis E a gente vai começar aqui um vídeo muito, muito legal Mas antes, já deixa o like aí pra você não se esquecer Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho Inscreve logo, que a meta nossa é bater 100 mil, tá quase batendo 100 mil, tem um mó tempão já Então vambora, inscreve aí, clica no botão de inscrever que é de graça E é isso aí Agora eu vou pro vídeo muito legal Socorro O vídeo é assim, se chama Toque no Meu Corpo Aqui ó, com o dedo, tá, com o dedo, você pode pegar só o dedo, um dedo, um indicador, tá A outra pessoa vai estar vendada, tá E aí com um dedo, a Bárbara tem que adivinhar onde ela tá encostando Então por exemplo, aponta o dedo aí Aqui ó Onde você tá encostando? Sua mão Isso, na minha mão, entendeu? Então a pessoa tem que adivinhar aonde que tá encostando, tocando aquela parte É difícil, tá, é difícil Mas vamos ver se a gente consegue Então bora lá, né? Você começa? Começo Tá E assim que ela colocar a venda, eu vou parar de falar pra ela não ver se eu tô Mais alto, se eu tô mais alto, se eu tô mais baixo, entendeu? A parte com o osso Eu não sei se é aqui ó, na parte do cotovelo, que é um antebraço, parece que é um antebraço Essa é a sua resposta final? Isso chama antebraço? Essa é a sua resposta final? É Você está errada! É o cotovelo Aqui ó Eu senti isso aqui ó Não, vê aqui ó, o cotovelo Errou! Pronto, agora é o contrário Vai Acho que eu vou ter que tirar esse boninho Não, vou ter que tirar esse boninho Meu cara, não repara o meu cabelo Tá vendo alguma coisa? Tô Tudo preto Cadê? Vamos lá Não é a barriga, não é a barriga De novo Você mostrou pra galera onde que é? Gostei O que que é isso aqui gente? O que que é isso? O Renzo aí tem que tirar O que que é isso isso aí? O que que é É sua coxa Errou Errei? Aham O que que é? Errei a panturrilha Ah, foi quase Errou? Foi quase Panturrilha Então para Vai Foi? Foi É uma parte macia É uma parte macia Eu não sei Eu acho que eu sou barriga Eu acho que eu sou barriga Nossa, se minha barriga fosse macia assim, eu era um gordão Foi Foi Tá, agora é isso Já escolheu Não, porque agora é o seu Tá doidona? Vamos lá Pode ir De novo Ah, descobri Você é sacanagem Você é sacanagem É o queixo Errou Pensei Errou Você foi roubar E perdeu Não, nem a testa A testa? A testa pequena Não, porque ele fez assim Só que aí ele foi fazer mais Aí ele passou assim Eu parei e fudei Agora ele já Vai perceber o nariz Vai perceber o nariz Não, eu senti a respiração Ah, tá Burro Errou, né? Então quanto que tá? Zero a zero Ninguém acertou nada até agora Difícil Vamos lá Até alguém acertar Até alguém fizer pelo menos Dois pontos de vantagem Aí nós temos que continuar Pode ir? Uhum Que isso é do seu corpo, caramba Não é não, velho Cadê? 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 Faz de novo Véi, que trem duro Que que? Você não podia tirar a venda Antes de falar, não, tá? Desculpa Você tirou a venda Agora você vai descobrir É, eu vou tentar É, eu vou tentar É É Que? Eu não sei Escuta Isso daqui, ó O que? Calcanhar? É Não, errou É o que? Canela Aqui, ó Tá difícil, hein? Tá difícil Acho que até vamos fazer um ponto aqui Já vai demorar demais Vamos embora Pode ir Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ah, que fácil Sua mão O que passa na mão? Aqui, ó Você tem Você tem fácil Mas Por quê? Ué, porque aqui tem um tanto de dedo, ó Olha aqui Dá pra você sentir o osso aqui, ó Passa a mão aqui pra você ver, ó Dá pra você sentir aqui, ó Ah, não sei Essa foi ridícula de fácil Um a zero Será que o Victor vai ganhar de novo? Não vai, não Porque a Bárbara nunca ganhou de mim nesse canal Eu vou ganhar Então tem quantas mais? Espera aí, vamos fazer uma conta aqui Mais cinco Não, mais cinco Mais Mais uma sua Mais uma minha Mais uma sua Tá Pode ser? Eu vou ganhar Então vamos lá Eu preciso ganhar Não tenho que ver Espera aí Deixa eu mostrar pra câmera Que porra é essa? Ah, não Vai de novo Nossa Que difícil Eu não sei Eu acho que é tipo Eu sou coxa Eu acho que é tipo Aqui atrás, ó Posterior Onde? Posterior de coxa A resposta está Errada É na virilha aqui, ó Nossa Ou virilha ou adutor Chame como quiser, tá? É no meu músculo adutor Mas é aqui, ó Eu senti Não, não é posterior Você sentiu errado Essa pele é atrás Essa aqui é do lado Isso aqui é do adutor Ah, isso é mentira Também conhecido como virilha Ai, não gostei Não gostou? Não Então agora é mais uma minha Mais uma sua Ou seja, se eu acertar, acabou Certo? Certo Mas se eu errar Você ainda tem chance de empatar E a gente vai pro desempate Fechou? Fechou Então escolha bem difícil pra eu acertar Tá Quero a TV Vai Foi? Calma, eu tô pensando Que demora Oh meu Deus do céu Não é difícil isso Tem osso Ou é joelho Ou cotovelo Ou é joelho ou cotovelo Ou qualquer coisa Deixa eu ver O que é isso? O que é isso que você tá fazendo com o meu dedo? Não, mais um É o... É o... Você acha que eu acertar, não achou? Aham Muito Mas agora é a sua última chance Ai, eu tenho que acertar Porque aí pelo menos não passa É, se você não acertar Acabou Então vai, me dá Beleza? Vamos lá Deixa eu pôr o boné aqui Que meu cabelo nesse vídeo Deve tá triste, viu? É verdade Pera aí, deixa eu pensar Não, aqui é fácil Aqui é fácil Já sei Pode ir? Pode Não, mas não tô sentindo nada Caraca, velho Que difícil, velho Vou te dar a última chance Tá Muito difícil E aí, qual parte que é essa aí? Eu acho que é alguma coisa aqui, ó Tem certeza? Não Vou te dar outra chance, vai Pensa bem Vai, outra chance O que você sentiu? Não, não é outra chance de sentir Eu senti uma parte meio dura Só que não tem Não senti outra Mas é a meio dura Tipo isso aqui, ó Não tem mais nada parecido com isso aí, não? Aqui, o queixo? Não, seu queixo tem barba Pensa, dá É aqui, ó Pode ser aqui também, o ombro Ai, deixa eu te ajudar Tá, última vez, tá? Não, não é Nossa, nessa aí eu te ajudei demais Nossa Nem dá pra ver na cama Te ajudei demais nessa aí Ai O que que é? Nossa Não é preciso você me perder de novo, Bárbara Vai Eu não quero que você perca de novo Tá muito difícil Tá muito difícil Pra mim isso aqui, ó Mas eu acho que não é Ou é aqui, ó Te dá uma dica Não é nenhum dos dois Então o que mais pode ser? Aí se eu falar Eu te dou a resposta Ai, que perguntei essa Ai, que difícil Vai, resposta Não, não vale, né, não Não vale Qual que é a resposta? Ai, a resposta é... Eu acabei de falar que não é nenhum, nem esse, nem o outro que você tinha falando Não, não pode encostar mais, ó Para de roubar Onde é? Ai, a resposta é... Aqui também Resposta final Cinco Quatro Pescoço Errou, Bárbara É uma testa Ai, sua testa é muito dura A testa de todo mundo é dura Olha aqui, ó Olha sua testa, ó Olha aqui Oh, é dura Ai, muito difícil Você quer ir mais uma rodada? A última A última Essa eu tô ajudando Nossa senhora, eu nunca te ajudei tanto na vida Vamos lá, a última, vai Mas se eu acertar, acabou também Que eu vou fazer dois pontos Vamos lá Um a zero pro Lelys Peraí Vai Eu já até sei onde vai ser Onde? Eu sei Você sabe, né? Sei Você não mexeu no cabelo à toa Ali, tá até mudando agora Vai Vai Ou é perna ou é braço Mais uma Ai Mais uma Mais uma Eu acho que é o braço, o bíceps aqui, ó Você tem? Errou O que que é? Meu peito Seu peito Seu peito E você fez isso na câmera Você tem vergonha, não, menina? Não, eu peguei aqui, ó Você tem vergonha na cara, não? Você é doida demais Vai Só a última chance, então Vai, se venda Tá vendo alguma coisa? Tira a mão de mim Tira a mão, ó Macio Mas tem um pouco de músculo Ah, isso aí é alguma parte do braço Agora eu não sei se é aqui Acabou, sua resposta final Valendo o título Eu achei meio duro Do Bela e o Fer Achei meio durinho Mas ao mesmo tempo é me macio E ao mesmo tempo tem mídia Ou é Não, eu acho que é aqui, ó Tem certeza? Não pode? Não vale, não Agora dá a sua resposta final Qual que é a resposta? Eu sei o bíceps Você perdeu Uhul Era o peito Aqui, ó Tom, Tom, encosta aí Tom, Tom Ah, fez peito É, eu não sou bobo? Acabou Acabou Eu perdi de novo Eu não acredito Não teve um episódio até hoje Que a Bárbara ganhou alguma coisa Mas você vai ganhando, vai O meu dia vai chegar Tô falando com você Você perdeu até no de cinema, velho Você lembra? Você perdeu no de cinema Eu acho que ela escolheu Tá muito difícil Ela fez pra você ganhar Tá, mas não Foi assim Tá, mas então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece Já vai deixando o like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Pra gente bater primeiro 80 mil inscritos Depois 100 mil Que tá bem perto já Tá bem perto Vamos bater essa meta aí, tá? Lembrando que esse canal aqui É um canal diferente do meu É um canal que eu e a Bárbara Fazemos sobre qualquer coisa, tá? Pode ser vídeo informativo de dieta Pode ser vídeo de brincadeira Igual essa aqui Então não tem muito um tema É um canal de entretenimento Então se você gosta de mim Gosta da Bárbara Deixa o like Se inscreve aí Meet é a marca de roupa Que patrocina aqui no canal Ela lançou essa semana Várias roupas Principalmente da linha feminina Então vai lá no site Mas colina também Lançou tanto de coisa Então vai lá no site Dá uma conferida E não esquece de usar o cupom BÁ O cupom BÁ O cupom BÁ O cupom BÁ Fala Então é isso Vem o cupom BÁ Então é isso Obrigada por assistir até aqui Até a próxima Tchau